Olá alunos, alunos e aluninhos. Hoje vamos conhecer o VirtualBox. VirtualBox é um software, é um programa. Ele permite que você virtualize outros sistemas operacionais dentro do sistema operacional que você está utilizando. Aí você pensa, nossa que trem difícil de fazer. Não é difícil. A gente vai mostrar isso em vídeo-aulas. Resumindo, resumidamente, faz o que? Você tem o seu sistema operacional. Ah, estou utilizando o Windows, estou utilizando o Linux, estou utilizando o MacOS. Qualquer um desses sistemas, você instala o VirtualBox, porque ele é multiplataforma. Ele é um programa. Nele, ele vai criar um HD, memória virtual, memória de vídeo, várias coisas e vai simular como você tivesse um outro computador. Dentro desse programa, você consegue executar outros sistemas operacionais. Por exemplo, você está no Linux e quer instalar o Windows e usar o seu Linux dentro do VirtualBox, você pode. Mas se você quiser do Windows instalar o Linux dentro dele, você pode. Aí você precisa formatar a máquina para isso? Você precisa formatar o seu computador, criar a partição, criar toda essa parte? Não é preciso. Pois tudo está vinculado ao VirtualBox, que é um programa. E dentro desse programa, você deleta ou cria os sistemas operacionais que você vai virtualizar. Então são muitas opções. Ele é muito legal de mexer. E a gente vai ver os ajustes, como instalar, como configurar. Existem várias dúvidas que é comum dentro da comunidade. Então a gente vai tentar sanar a maioria das dúvidas no curso de VirtualBox. Beleza? Vamos conhecer mais sobre o VirtualBox, o site oficial e a instalação. Bem, o site oficial é muito fácil de gravar. É virtualbox.org. Entrando no site oficial, você vai ter várias opções. opções. Observe que quando você entra, você pode ver as notas de atualizações, novas versões. E aqui do lado, à esquerda, você vai na opção de downloads. Clica em downloads. E vai ter várias opções de download. Não se preocupe. aqui. As opções de downloads são muito fáceis de utilizar. VirtualBox. Binary. É. Aqui temos algumas opções, tanto para Windows, para MacOS, Linux, Roches, Solaris. Observe que essa é a versão mais recente. É só você clicar na opção, dependendo do seu sistema operacional. No meu caso, estou utilizando o Linux. Então, eu escolheria a opção do Linux. Se você está no Windows, baixe a opção do Windows. Beleza? Você pode clicar aqui, por exemplo, para o Windows. E vai ter um arquivo para baixar. Observe que esse arquivo é executável. E é só executar ele e efetuar a instalação. O processo de instalação é só avançar, avançar. E é muito prático de instalar no Windows, no MacOS e no Linux. No caso, quem utiliza as distribuições Ubuntu e suas derivações, você pode instalar pela central de programas do Ubuntu. Observe que ele já está instalado. E é só você ir no menu iniciar, abrir o Ubuntu Software Center ou o Muon, caso tenha preferência por ele. E aqui, você pode encontrar diretamente o VirtualBox. Olha só que legal. Pesquisando o VirtualBox junto, você tem diversas avaliações pela comunidade. E aqui, em mais informações, você vê mais detalhes sobre ele. Aqui, temos sobre o tamanho total, uma imagem demonstrando a interface dele. Ele executando vários sistemas operacionais. Temos comentários, avaliações aqui para baixo. Então, é só clicar aqui à direita e instalar. No meu caso, tem a opção de remover, pois já está instalado. Esse é um exemplo da interface. Dentro dessa interface, eu instalei um sistema operacional, que pode ser Windows, pode ser MacOS, pode ser Linux. Existem várias opções de sistemas operacionais. Aqui do lado, eu tenho uma virtualização. Ou seja, se eu diminuir aqui um pouco, eu consigo utilizar o sistema que eu já estou utilizando, independente de qual seja. E aqui do lado, eu consigo executar um outro sistema operacional. por exemplo, eu instalei o Kumbuntu, que está sendo virtualizado aqui nessa janela. Se eu autenticar aqui, por exemplo, e desbloquear, eu consigo usar dois sistemas operacionais ao mesmo tempo. Existem opções que você pode colocar em tela cheia, alterar resoluções, que serão abordadas em outros vídeos. Esse é um curso completo, que o foco dele é sanar as principais dúvidas sobre o VirtualBox, pensando no que o usuário faz no dia a dia. Às vezes, instala um sistema, a resolução não fica legal, como ajeitar essa resolução, como adicionar opções de porta USB, conectar a internet e várias coisas que fazem parte das configurações do VirtualBox. Isso aqui é uma virtualização funcional de um sistema operacional. Aqui no VirtualBox, você tem configurações que você ajeita aqui do sistema, em relação a placa-mãe, processador, aceleração, monitor, armazenamento, áudio, redes, portas cereais, USB. Então, algumas configurações dessas, a gente vai focar nas videoaulas para sanar as principais dúvidas. E qualquer dúvida, você pode deixar o seu comentário. Lembrando, antes de perguntar, acompanhe a playlist do curso. Com a playlist do curso, você visualiza quais as aulas que já foram criadas e cada aula terá um título único, baseado no tema que ela está ensinando. Então, se você tem dúvidas sobre USB, verifique se já existe essa aula. Caso não exista, você pode perguntar ou sugerir que crie-se essa videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, estamos à disposição. Deixe seu comentário. Tchau, tchau.